Você adquiriu mais uma habilidade digital de uso profissional para você fazer o que você quiser na internet, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, para você atingir seus objetivos. Qual era o objetivo? Putz, preciso mandar um SMS em massa. Caramba, ô Adigão, vamos lá? Vamos! Ó, Felipe, tá aqui, eu levei duas horas e tal, agora eu vou te ensinar como é que eu fiz. R$250,00 a hora. É, porque esse SMS era uma coisa que você nem fazia. Exatamente, muitas coisas acontecem, ô, isso é super legal de comentar. Muitas coisas é a primeira vez para mim também, mas eu super me interesso, eu sou o primeiro a querer fazer. É, por isso que eu falei, ô Adigão, sabe? Eu aprendo e vendo conhecimento. Não, mas ó, 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 ó também como são as coisas. Adigão, você conhece como, conhece o espaço de SMS? Não, Felipe, não conheço. Então faz o seguinte, pesquisa que eu pago para você pesquisar. É isso aí. Eu pago para você pesquisar para mim, porque eu ia ter que pesquisar. A minha hora é mais cara que a sua. Então pesquisa para mim que eu te pago. Perfeito, concordo. Eu também sou assim. Tem coisas que eu pago a hora de outra pessoa. Cara, resolve para mim. É isso aí, a vida é assim mesmo, cara. Se o cara te cobra 100 reais a hora. Vai girando, vai girando a roda. Se o cara te cobra 100 reais a hora e a sua hora é 250, 300 reais, por que você vai pesquisar? Pesquisa, dá mastigado, eu vejo o que dá para ser feito, ganhei 150. Entendeu? Então você já pega, já pega, você já pega o, vamos falar assim, o prato feito, né? O cara já te entrega tudo, só o creme, igual você fez para mim. Você me entregou só o que a plataforma tem de bom. Ah, o que é legal, você pesquisou se era de qualidade, se era uma plataforma honesta, você foi lá, viu forma de pagamento, quanto tempo eu perderia? E eu, por não ser profissional digital, eu talvez demoraria quatro horas. Você entende isso? Então, tipo assim, o que é duas para você viraria quatro para mim, a minha hora é mais cara que você. Então, cara, tem que pagar, não adianta. Não, mas é assim que eu levo para mim também. Eu quero encurtar o caminho. Como é que encurta o caminho? Encontra quem já fez, cara, que só faz isso. Aí você paga uma vez na vida. É. É isso aí. Beleza então, Felipe. Obrigado aí por ter deixado eu gravar o case. O profissional digital aí do outro lado que assistiu tudo isso, acompanhou de perto a visão de um empresário que precisou resolver uma necessidade pontual da empresa dele, que no caso foi uma lista de telefones para mandar SMS. E o profissional digital, no caso, ele escolheu a mim, me deu a preferência, agradeço por isso, Felipe. Amanhã, quem sabe, eu vou estar resolvendo outras coisas para ele. Amanhã não é mais SMS. Tem o e-mail marketing para fazer, né, Felipe? Amanhã vai ser o e-mail marketing, Felipe. Levei mais tanto tempo. Então, beleza. Quem vai tocar o negócio, no final das contas, eu deixo o campo preparado para qualquer pessoa tocar o barco. Está pronto. Ah, diga o mal, quero que você vá lá. Então, beleza. Vai levar mais o quê? Uma hora? Então, agora é mais rápido? Agora é mais rápido. Então, agora não é mais 500, não é duas horas. É uma horinha resolve. Então, é mais barato o custo até para quem estiver contratando. Sim. Já está pronto a engrenagem. Felipe, beleza. Obrigado aí. Obrigado, Digão. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Um abraço, beijo grande. Tchau.